Hoje, iremos nos aprofundar no notebook Lenovo Ideapad Gaming 3i 82MGS00200. Antes de começar, a única coisa que te peço é que você marque sua presença com aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Os modelos Ideapad Gaming 3i da fabricante Lenovo são notebooks desenvolvidos para o público gamer, com seus maiores atrativos focados em oferecer hardware balanceados aliado a bons preços competitivos no mercado. O modelo que estamos acompanhando hoje, 82MGS00200, acompanha o processador Intel Core i5-11300Hz, de 11ª geração e placa de vídeo dedicada NVIDIA GeForce GTX 1650, com 4GB GDDR6. Na memória RAM são 8GB e no armazenamento são 512GB em SSD, e seu sistema operacional é o Linux. Possui uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD, de 1920x1080 pixels, em painel do tipo IPS com 250 nits. O seu teclado é retroiluminado, com layout ABNT2, e possui numérico dedicado. Sua webcam tem resolução HD de 720 pixels e é ideal para videoconferências. Tratando-se de periféricos, encontraremos aqui duas entradas USB 3.1, uma entrada USB-C, uma entrada HDMI, uma entrada para P2, fone e microfone, e também uma entrada para rede RJ45. Possui acesso a rede Wi-Fi 6 e também a Bluetooth 5.0. Sua bateria é de 45W e seu carregador de 135W. Tratando-se de pesos e dimensões, a sua largura é de 35,9cm, sua profundidade de 25,1cm e uma espessura de 2,4cm. O seu peso é de 2,25kg. Um pouco pesado, mas é o padrão seguido pela indústria de notebooks gamers. Recomendação de uso Estudos e escritório Seu processador é indicado para estudos e atividades de alto nível. A sua memória RAM é adequada, padrão do mercado, e seu SSD deixa o notebook mais rápido para ligar e abrir programas. Internet A memória RAM de 8GB é ideal para navegar com várias abas abertas. Seu processador irá dar conta do recado. Filmes e séries Essas configurações irão rodar vídeos muito bem. Sua resolução de tela entrega uma boa definição de imagem. E seu painel tipo IPS proporciona qualidade de imagem acima da média. Fotografia e design A resolução da tela é boa para atividade e seu painel IPS é um ponto positivo, pois não distorce cores. Sua fidelidade de cores não é informada. Edição de vídeos A sua placa de vídeo é de nível alto e irá servir muito bem para edições de vídeo profissionais. E sua tela possui uma resolução apropriada sem distorção de cores. Arquitetura e 3D Irá servir para softwares 3D em nível profissional, mas existem notebooks com placas de vídeo ainda melhores. Seu processador é bom e sua tela possui resolução adequada. Programação Irá servir muito bem tanto para estudos quanto para atividades profissionais. Sua memória RAM é ideal, mas poderia ser maior. Possui teclado numérico, o que facilita algumas atividades. Jogos leves A sua placa de vídeo dedicada é de nível alto e irá rodar muito bem em jogos mais leves ou mais antigos. E sua memória RAM fica na média do mercado. Jogos pesados Irá rodar alguns jogos mais atuais com qualidade alta, mas ainda existem notebooks mais potentes no mercado. A sua tela tem taxa de atualização padrão de 60 Hz. Para concluir, o Gaming 3i 82MGS00200 é um notebook gamer de bom desempenho para diversos jogos. Por contar com a tela do tipo Full HD e IPS, também pode ser aproveitado por profissionais de edição de imagem, além de atender as necessidades de programadores, editores de vídeos, engenheiros ou arquitetos. Você irá encontrar o link com o menor preço na descrição deste vídeo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.